O antigo jogador da seleção nacional de Moçambique, Armando Sá, mostra-se aberto para abraçar projetos como treinador de futebol no país. Seu desejo é partilhar o conhecimento que adquiriu ao longo da carreira para a melhoria do futebol nacional. Estou apto para treinar e claro que mais tarde ou mais cedo acredito que vai haver um convite para que possa vir ajudar com toda a experiência que eu tive a nível internacional, treinadores de grande qualidade que apanhei e tudo o que eu aprendi. Sá acredita no talento dos futebolistas moçambicanos. Para ele, a qualidade do Moçambola é o resultado dos bons jogadores que militam neste campeonato. Esteve competitivo. O Chiquinho, quando foi campeão, tenho acompanhado, quase que fazia a dubladinha, mas infelizmente não conseguiu. Mas penso que o campeonato do Moçambola está competitivo, equipas mais fortes, mais jogadores com mais qualidade aparecerem cada dia. Isto tudo tem a ver com estruturas. Cada vez que as estruturas vão aumentando, sabemos que é muito devagar ainda a estrutura, mas cada vez que vai aumentando as estruturas, os jogadores de qualidade vão aparecendo. A qualidade, porque nós temos talento, temos qualidade aqui, só temos que lapidar. O Internacional Moçambicano deposita confiança no trabalho do selecionador nacional. Porém, considera que Abel Xavier precisa de mais tempo para consolidar a equipa. Acho que o ministro Abel Xavier está fazendo um bom trabalho. Está fazendo um trabalho de fundo, de base. Acho que tem que ter tempo para trabalhar mais. Acho que ele ainda há tempo e ele continuar a fazer. Acho que está no bom caminho. Fazer várias seleções. O projeto que ele tem, tudo que ele tem em mente, acho que está correto. A nível do esporte é que Portugal fez assim, a Alemanha trabalhou assim. Claro que isto aqui não é de um dia para o outro. Tudo isto é com frutos. E com tempo, com trabalho, com sacrifício e apoio de todos. Atualmente a viver no Canadá, Armando Sá iniciou a carreira no Belenense de Portugal em 1992. Teve passagem pelo Villarreal, Riave, Sporting Braga, Espanhol e Benfica. Jogou para os Mambas de 2002 a 2007, tendo feito 21 partidas. Jogou para os Mambas de 2002 a 2007, tendo feito 21 partidas.